Olá, meus bolos de milho! Eu sou a Chef Manu e hoje a gente vai fazer bolo de milho. Um bolo de milho com dois perfumes, erva doce e baunilha. Vamos cozinhar? E a receita é muito, muito, muito simples e saborosa. A gente bate tudo no liquidificador, coloca numa forma untada, leva pro forno pré-aquecido e saboreia. Eu acho que pro cafezinho da manhã de sexta-feira santa ou do seu cafezinho de páscoa, o café da tarde também é especial com esse bolinho. Então a gente vai precisar. Aqui eu tenho uma lata de milho sem água, escorrida, tá? E essa lata eu usei pra fazer as outras medidas. O milho, uma lata. Todas as medidas são a da lata. Então eu coloquei uma garrafinha de leite de coco dentro da lata e completei ela com leite. Então, leite de coco e leite. Nós vamos usar quatro ovos. Lembra de quebrar eles separadinhos, pra não estragar toda a sua receita. Se tiver algum que não esteja legal, né? Então, um... Dois... Três e quatro. Meia lata de óleo. Óleo vegetal mesmo, tá? O mais neutro possível, pra não dar gosto no seu bolo. Extrato de baunilha. Não é a essência, tá? É o extrato puro. Ele vem com o medidor, mas eu tirei porque não pinga nada. Então, na colher medida, uma colherinha de cafezinho. Mais uns pinguinhos que caíram junto. Ele é super aromático. É puro, tá? Feito mesmo com a baunilha. Não é aquelas essências sintéticas. E ainda o açúcar, que é uma lata. E vamos bater primeiro, pra bater bem esse milho. Então, vamos bater bem, por uns três a quatro minutinhos, pra dissolver bem esse milho. Com ele bem batidinho, nós vamos acrescentar duas colheres de farinha de trigo. Já estão medidinhas, tá? E duas colheres de fubá. Aquele mimoso bem fininho, tá? E vamos bater novamente. Agora, a gente vai acrescentar uma colher de chá de erva doce. Aquela de fazer chá mesmo, né? Erva doce e as sementinhas. E uma colher de sopa de fermento. E agora, a gente só vai pulsar pra misturar esse fermento e essa erva doce. Não precisa bater. A gente não quer que desmanche as sementinhas da erva doce. Como a massa é líquida, ela bate rapidinho, mistura bem. Tá pronta a nossa massa. Pra preparar a nossa forma, eu escolhi uma forma de vidro, né? Porque eu já falei pra vocês que eu gosto de mostrar, acho que fica legal na televisão, né? Então, aqui eu tenho óleo. O mesmo óleo neutro que eu usei no... No bolo, a gente unta ela. Não precisa exagerar. Unta bem as laterais. E o centro. Se você quiser fazer numa forma quadrada, retangular, oval, tranquilo. Só lembrando, não é uma massa muito grande. Ela cresce, claro, né? Por causa do fermento. Mas não é uma massa que dá um bolão. E no lugar da farinha de trigo pra untar, como a gente usa por costume, eu vou untar com açúcar. O que vai acontecer? Esse açúcar, quando estiver assando, dá aquela leve derretida, aquela leve caramelizada e que traz mais umidade ainda pro nosso bolo, que já é de uma massinha mole e que sai um bolo super delicioso, macio. É bastante úmido de quando fica pronto. Pra mim, é um dos melhores bolos de milho que eu já comi. Unta até lá em cima. Açucara, né? Até lá em cima. Limpa a bordinha, como eu sempre ensinei. Então, a nossa forma açucarada e não enfarinhada. Eu venho com a nossa massa de bolo e despejo. Olha que massa linda. Forno pré-aquecido, 180 graus. Bolos, geralmente sequinhos, negamaluca, cenoura, formigueiro, ficam em torno de 30 a 35 minutos. Esse aqui é bem mais líquida a massa, né? Bem mais fluida. Então, ela precisa de um pouquinho mais de tempo. E o forno, então, 180 graus, eu vou deixar por uns 40 minutos. Mas tem que fazer aquele testezinho do palito. Lembrando que ele vai sair úmido, mas não vai sair sujo. Tem uma diferença, né? Quando a gente coloca o palito no bolo, ele sai sujo da massa, com um pedaço, com melequinha da massa, é porque o bolo ainda tá cru. Quando ele sai úmido, é só porque o bolo tem toda essa umidade. Então, tem que saber a diferença quando você tá fazendo um bolo mais sequinho, como uma negamaluca, um bolo de cenoura, ou um bolo mais úmido, como esse de milho. Vou levar no forno. Daqui a pouco eu trago pra vocês verem. Bolo pronto. Lembra que eu falei que era um bolo bem úmido, bem... Olha a minha boquinha. Ai, um cafezinho que já tá aqui. Então, ele dá uma baixadinha, tá? Agora a gente vai passar uma faquinha em volta. O meu tá meio morninho ainda, tá? Então, assim, em casa deixa esfriar um pouquinho mais pra desenformar. Ó, tá escutando o croque-croque do açúcar? Ó. Ó, é um bolo molinho mesmo. É um bolo muito delicado. Eu vou desenformar em dois pratos. Vou virar aqui e vou virar pro outro, tá? Rezem por mim. Como diria Ana Maria Braga, Tá quentinho ainda. Tá quentinho ainda. Acontece aqui também, tá? Mas nada que impeça o bolo. Ó, ele grudou bem aqui onde tá o... Mais escurinho. Mas a gente vai tapar isso. Só que o bolo é maciozinho, não solta o prato aqui em cima, tá? A gente faz uns malabares. Tchum! Pronto. Bolo desenformado. Pratinho e garfinho. Cafezinho. Olha a maciez disso. Ó, ó. Ó o brilho. Olha o brilho dentro. Porque ele é úmido. Realmente muito úmido. E o aroma do milho, da baunilha e da erva doce num bolo morninho desse. Se quiser fazer a versão sem glúten, coloca em vez da... duas colheres de farinha de trigo, as duas colheres da farinha que você já costuma usar. Tem mixamina, tem azata, é... zaya, né? Tem vários tipos de farinha já no mercado que são sem glúten. Então você ainda pode ter um bolo sem glúten. E se não completar a lata com leite, coloca só leite de coco e completa a água com a lata com água. Então você vai ter um bolo saudável, zero glúten... Saudável não tem o açúcar, né? Mas zero glúten e zero lactose. Fica a dica. A textura... O meu ainda tá morninho, tá? Lembra pudim? Ele tá muito macio, né? Ó, ó. Quando ele esfriar, esse açucarzinho aqui vai ficar durinho, crostinha, que eu já senti aqui na parte de baixo. E ainda vai ter outra textura o bolo. Mais uma textura. Olha só. Hum! Fácil. Vale a pena. Comenta aqui embaixo o que você achou do nosso bolo. Quando fizer, não esquece de nos marcar pra gente ver e também repostar. Arroba Chef Mano Sense e arroba Vale Play Oficial. Até a próxima. E aí Música Legenda Adriana Zanotto